Segundo dia da nossa novena, seja bem-vindo, acolho vocês com muito amor do meu coração e alegria por nos reunirmos mais um dia, um dia de graça para meditarmos e prepararmos o nosso coração, a nossa vida e a partir de nós a nossa família para recebermos o Deus menino que vem e que não vem só. Traz junto dele a sua Mãe, a Virgem Maria e o seu Pai Glorioso, São José. Então, queremos iniciar traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, que vai nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste segundo dia, vamos meditar. Tudo quanto Jesus Cristo padeceu no correr da sua vida, foi-lhe posto diante dos olhos, quando ainda se achava no seio de sua mãe. E Jesus aceitou tudo por nosso amor. Porém, naquela aceitação e na repressão da repugnância natural, ó Deus, que a aflição devia experimentar o seu coração. Um Deus tão puro, tão santo. Se sujeitar a extrema dor, a extrema humilhação, só por amor. E ele aceitou com alegria, com amor. Se Jesus, embora inocente desde o princípio da vida, começou a sofrer por nós, não é justo que nós, que somos pecadores, padeçamos alguma coisa por seu amor e em desconto dos nossos pecados. Deus, que o Espírito Santo nos ajude a refletir isso. Tenho murmurado, tenho reclamado. Porque está frio, porque está calor, porque a cabeça está doendo, porque eu tenho que limpar a casa, porque eu tenho que trabalhar, porque eu não aguento mais, porque é meu filho, meu marido. que o Espírito Santo nos move, que o Espírito Santo nos faça ver o quanto ingratos somos para com esse Deus que tanto amou, que se sujeitou a situações extremas de pobreza, de humilhação, de dor, sem reclamar. Pelo contrário, abraçando a cruz, amando a cruz. Vamos fazer agora a oração preparatória. Deus de infinita bondade e sabedoria, que sendo eterno e infinito, quisestes que por oculta ciência vossa, fazervos temporal e limitado. que sendo o Senhor Supremo, a quem adoram as majestades do mundo e todos os serafins do céu, quisestes tomar a forma de servo. E sendo finalmente Deus, vos fizeste homem, nascendo menino para o nosso remédio. E ensinando-nos que só pela humildade se caminha com segurança para a glória. Para onde nos criastes? Fazei, meu menino, meu Deus e meu Salvador, que eu de vós aprenda a ciência da humildade, dando-me um perfeito conhecimento do nada que sou, valho e peço para que com esse conhecimento, desprezando-me a mim e ao mundo, me entregue todo em vos amar. Deus meu e única esperança minha. Amém. Amém. Hoje vamos meditar Tristeza do Coração de Jesus no seio da Virgem Maria. Hebreus 10, 5 vai nos dizer Não quiseste hóstia nem oblação, porém me formaste um corpo. Considera a grande amargura de que o coração de Jesus menino devia sentir-se atormentado e oprimido no seio de Maria. Quando no primeiro instante da encarnação, o Pai lhe mostrou toda a série de desprezos, de dores e angústias que no decorrer da sua vida deveria solter, a fim de livrar os homens do seu estado de miséria, de me livrar, de livrar você do estado de miséria. Eis o que ele falou pela boca do profeta Isaías. Pela manhã, o Senhor levanta-me o ouvido. Isto é, no primeiro instante da minha encarnação, meu Pai me fez conhecer a sua vontade, que eu levasse uma vida de sofrimentos para ser finalmente crucificado na cruz. Eu não contradigo, entreguei meu corpo aos que me feriam. Isaías 50 Ó almas, aceitei tudo pela vossa salvação e desde então entreguei o meu corpo para receber os açoites, os pregos e a morte. Pondera que tudo o que Jesus Cristo sofreu no decorrer da sua vida e em sua paixão, foi-lhe posto diante dos olhos quando ainda se achava no seio da Virgem Maria. Jesus aceitou tudo com amor. Mas naquela aceitação e na repressão de sua repugnância natural, ó Deus, que angústias e que aflição não devia experimentar o coração nocente de Jesus. Desde então, compreenderia bem quanto teria de sofrer, primeiro nascendo numa gruta fria, a estábulo de animais, em seguida, tendo de morar 30 anos desconhecido na casa de uma simples oficina. Já então, viu que os homens haviam de tratá-lo de ignorante, de escravo, de sedutor, de réu de morte, digno da mais infamante e dolorosa morte destinada aos condenados, a pior morte. Tudo isso, nosso amante redentor aceitou a cada instante, mas cada vez que renovava a aceitação, tornava a sofrer, juntas, todas as penas e todas as humilhações que depois deveria sofrer até a morte. E para quê? Para salvarmos da morte eterna a nós, miseráveis pecadores. É muito profundo. Senhor, trabalho nosso coração, se ela em nós toda esta verdade revelada neste dia do Teu sofrer, Jesus, do quanto todas as vezes que o Senhor lembrava, que o Senhor pensava do que deveria passar, este sofrimento se fazia novamente e em momento algum o Senhor desistiu. O Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu dos meus, o Senhor não desistiu de você, da sua família. Nos ensine, Jesus, a perseverar até o fim. Custe o que custar, Senhor, que nós nos apeguemos a Ti com toda a força do nosso coração para vos ser fiel, Senhor, como o Senhor é fiel a nós. Nos ajuda, Jesus, porque sozinho nós não conseguimos, Jesus, sozinho nós não podemos, Senhor. Vem com Teu Espírito Santo, vem nos fortalecer e infundir em nós, Senhor, a graça da fidelidade para chegar um dia, Senhor, neste céu tão merecido, Senhor, tão merecido. Vinde já, ó Deus menino, vinde alegrar os mortais para todos entoarmos bendito, ó Jesus, sejais, ó infante, suavíssimo, sem vós não posso viver, aqui tendes o meu peito, nele vinde nascer. Oremos, amado Redentor, e quanto vos custou desde a vossa primeira entrada deste mundo, tirar-me da miséria que me tinha atraído sobre mim pelos meus pecados, para livrar-te-os da escravidão do demônio, a quem de livre vontade lhe tinha vendido, vós sujeitaste-os a ser tratado como o mais vil de todos os escravos. e eu, sabedor disso, tive ânimo de amargurar tantas vezes o vosso amabilíssimo coração. Até agora, neste exato momento, Senhor, em que nós rezamos, quantas amarguras lhe causamos, Senhor? Quanto caímos do pecado, pecados já confessados, Senhor, mas que não lutamos com força total, Jesus, para vencê-los. Quanta amargura, Jesus, que São Paulo interceda por nós. Senhor, quero fazer somente o bem, não quero fazer nada, nenhum mal que te ofenda, Senhor, mas infelizmente eu não consigo fazer o bem que quero e faço, Senhor, o mal que não quero. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. E eu, sabedor disso, tive ânimo de amargurar tantas vezes o vosso amabilíssimo coração que tanto me amou, mas já que vós que sois inocente e sois o meu Deus, aceitasteis por meu amor uma vida e uma morte tão penosas, aceito por vosso amor, ó Jesus meu, toda a pena que me vier das vossas mãos. Olha o que nós estamos rezando, nós estamos aceitando todas as penas que vier pelas mãos de Jesus. Aceitamos por amor a Ele, em retribuição a todo amor, em retribuição a todo sofrimento, toda a amargura que Jesus sofreu por causa de mim, do meu pecado. Eu aceito, Senhor, eu aceito de bom grado, Senhor, todas as penas que vier, todas as penas que vier, aceito-a e abraço-a por vir daquelas mãos que um dia foram transpassadas, a fim de livrar-me do inferno tantas vezes merecido pelos meus pecados. Ó meu Redentor, o amor que mostrastes em oferecer-vos a sofrer tanto por mim, constrange-me demais a aceitar por vosso amor, toda pena e todo desprezo. Ó meu Senhor, pelos vossos merecimentos, dai-me o vosso santo amor, este tornar-me suaves e amáveis todas as dores e todas as inumínias. Amo-vos sobre todas as coisas, amo-vos de todo meu coração, amo-vos mais que a mim mesmo. durante toda a vossa vida, me tendes dado provas demasiadamente grandes do vosso afeto para comigo. Eu, ingrato, já tenho vivido tantos anos nesta terra e quais são as provas de amor que vos mostrei? quais são as provas de amor que eu mostrei para o Senhor? Pensa um pouquinho. O Senhor já deu tantas provas de amor para conosco? Fazer, ó meu Deus, que ao menos nos anos de vida que me restam, vos dê alguma prova de meu amor. não tenho coragem de comparecer na vossa presença quando vieres a julgar-me tão pobre como agora me acho sem ter feito alguma coisa por vosso amor. Mas como posso fazer sem a vossa graça Senhor? Nada se não pedir-vos que me socorrais e este mesmo pedido ainda é uma graça da vossa parte. Tudo é graça e tudo dependemos do nosso Deus até parar a malo. Jesus meu socorrei-me pelos merecimentos de vossas penas e do sangue que por mim derravastes. Maria Santíssima recomendai-me a vosso filho peço-vos pelo amor que lhe tendes lembrai-vos que sou uma daquelas ovelhas pelas quais vosso filho morreu amém oferecimento ouvi Jesus dedoso as minhas deprecações e vindo com vosso exemplo dirigir minhas ações apartai Senhor de mim o que ofensa vossa for que minha alma não deseja ser ingrata a tanto amor para que vivendo sempre conforme vossa vontade possa sair seguramente gozar-vos na eternidade amém amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado permanecemos unidos no amor do Pai do Filho e do Espírito Santo amém